Boa tarde ou bom dia a todos os amigos que estão vendo esse vídeo nesse momento. É com muito prazer que eu venho aqui falar um pouquinho da minha história, resumir em algo bem rápido, que é muito difícil. Eu comecei no operário em 94, fui campeão em 94, 95, 97, 2002. Tive a oportunidade de estar com o nosso saudoso Éder Taques, o grande professor Éder, o Roberto Martins, nosso eterno presidente, e outros presidentes, Maninho e Barros, entre outros presidentes que passaram pelo operário na época em que eu estava lá. Então, Deus me deu a oportunidade de dar alegria a muitas pessoas com o talento do pé. Hoje eu estou aqui, mas pra glória de Deus, tendo a oportunidade de dar alegria às pessoas com o talento das mãos. E hoje eu estou aqui como um fabricante de móveis planejados. Então, falando um pouco sobre esta camisa do operário, em 97 que eu tive a oportunidade de ser campeão, no primeiro ano que eu fui campeão, jogando como titular absoluto, onde o Neymar, pai, esteve aqui, junto com o Neymar Júnior e Vaja Grande. E nós tivemos a oportunidade naquela ocasião de ser campeão estadual pelo operário, onde eu fui revelação do estado, considerado o melhor jogolante do estado de Mato Grosso pela crônica esportiva. E tive a oportunidade de jogar com o Neymar aqui, onde ele também aqui encerrou a sua carreira. E, consequentemente, o Neymar Júnior começou aqui o seu legado pra ser o que é hoje. Um abraço a todos. Ex-jogadores, mas pra glória de Deus, ele tem me encaminhado no caminho certo. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo Clube Operário Vaja Grandense, onde eu passei, onde deixei um legado positivo, grandes amigos, grande conquista. E é isso, agradecer o Satu por essa brilhante iniciativa de mostrar o ex-jogadores do Operário, pra que não fique no anonimato. Um abraço a todos.